Música Vocês vão precisar cortar duas meias luas na cartolina verde e vermelha, sendo a vermelha um pouco menor do que a verde. Depois, com uma caneta de ponta fina preta, faça os caroços da melancia. Música Cole uma melancia uma na outra e no verso, cole metade de um palito de churrasco. Música Com o molde da Magali, que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações, cole no verso um palito de churrasco. Música Dentro do copo do tema, faça uma mistura de gesso e cole os palitos de churrasco, esperando secar. Para finalizar e esconder o gesso, corte pedacinhos de papel de seda vermelho e coloque dentro do copinho. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!